Fala pessoal, olha onde é que eu tô Vem garantir a minha coleção aqui, ó Das cartinhas do McDonald's 2023 Será que eu vou completar dessa vez? No outro vídeo eu completei na primeira, hein? Vamos ver se dessa vez eu completo Bora lá, gente, bora abrir aqui Vamos ver o que pode vir aqui São seis cartinhas promos que a gente quer Vou tentar abrir uma sem rasgar aqui Porque, né, eu quero guardar uma vazia Já rasguei, já Já temos o fuê coco já holográfico, ó Primeira Aí temos um quíblia Tandemaus E um kilowattrel Então nosso primeiro já temos o fuê coco Não pode sair repetido, hein? Não tem margem pra sair repetido aqui Porque senão Já era Ah, não é possível Saiu repetido já o primeiro Meu Deus Repetido Se todo Flitzi E blissei Vamos lá Não tem margem mais pra sair repetido, hein, galera? Tentar abrir sem rasgar isso aqui com bastante paciência Beleza, temos um sem rasgar E temos esprigatito já Segunda cartinha aqui De seis que a gente precisa Ciclizar Palme E outra blissei Oba Coxley Terceira carta Dá seis que a gente precisa, hein? Coxley Ciclizar Palme E Sandaconda Só faltam três, hein, gente? Só faltam três E só tem três Bora lá Só tem três E faltam três Já era Já veio uma repetida aqui Vai precisar de mais Temos aqui, ó Poxy Kirlia Flitzi E Sandaconda Outro esprigatito aqui, ó Meu Deus Temos aqui outro Se todo Se todo Flitzi E Sandaconda Último booster Precisamos que venha o Pikachu Olha, se titan Se todo Flitzi E Sandaconda Então tiramos Quatro Das seis que a gente precisa Tiramos quatro Faltam duas Faltam duas Aqui estão, meus amigos Quatro E vamos continuar a busca Para as outras duas E aqui está, meus amigos E aqui está, meus amigos A minha coleçãozinha de McDonald's Faltam duas cartas, né? O Pikachu e o Klauf Porém, a gente tem já treze cartas, ó Esprigatito Obsidiana em chamas Porque ela está meio vazia Aí eu deixo aqui na última folha Vamos montar aqui Bonitinho Porque não vai fazer uma pasta inteira Só para essa coleção de McDonald's, né? Na verdade eu queria fazer uma pasta Para várias coleções de McDonald's Porém Eu não tenho muitas coleções de McDonald's Comecei ano passado Comecei ano passado Comecei, meu Deus A colecionar Vamos lá Um Dois Três São só quinze Três Quatro Cinco Seis eu não tenho Sete Oito Nove Dez Onze eu não tenho Doze Treze Quatorze Quatorze E quinze É isso aí Tomara que eu consiga o Pikachu e o Klauf Para completar minha coleção do McDonald's Se vocês querem uma pasta dessa também Para vocês Tem essa e vários outros modelos Inclusive a do 151 O link é o primeiro comentário fixado Para vocês encontrarem as pastas de vocês E começarem a guardar as suas coleções Como verdadeiros colecionadores Valeu Um abraço para vocês Até a próxima Tchau 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 Obrigado.